Música Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo e sendo aqui mais um vídeo para o canal Hoje trazendo para vocês a nossa primeira gameplay do mais novo jogo da Gameloft O game Asplente 9, eu sei que o jogo já foi lançado já tem algumas semanas já Porém eu demorei um pouquinho para trazer para vocês a primeira gameplay aqui no Android Para vocês que não sabem, este é o mais novo jogo lançado da Gameloft, o Asplente 9 É um game insano de corridas, para vocês estarem baixando é muito fácil, muito simples Basta estar seguindo o link na descrição, beleza? É um game totalmente gratuito de alta qualidade Então pessoal, vamos lá, dá para vocês repararem bem no carro que a gente está aqui no vídeo de hoje É uma Mitsubishi, mano, muito bacana mesmo Esse carrinho, o carrinho que a gente começa aqui no jogo Então bora dar um jogar aqui e vamos então estar iniciando as corridas A gente está aqui no capítulo 1, tem vários capítulos aqui para vocês estarem fazendo Conquistando novos carros, novas pistas Como a gente está iniciando aqui no jogo, vamos estar selecionando então aqui a opção Olha só, aqui tem o objetivo da corrida, termine na posição 3 ou melhor Tipo um desafio que lança para a gente aí Então vamos lá, vamos estar dando um próximo aqui Parece que vai ser bem tranquilo na cidade de São Francisco O carrinho nosso aqui é um Mitsubishi, olha só Mitsubishi Lancer Evolution O Mitsubishi Evolution, mano, carrinho top, cara, bem legal mesmo Os outros carros, tem vários aqui, mas porém estão desbloqueados Olha lá, obter diagrama, no caso, obter grana para poder comprar eles, olha só Tem vários carros aqui bem legais, olha só Um melhor do que o outro, tem uns carros aqui da Porsche, Mustang, cara, bem legal mesmo Então vamos lá, velocidade média, aceleração, até que está tranquilo Vamos lá então, vamos jogar E bora, está começando aí, olha Então vamos lá, né, pelo que eu vi que eu acho que a cidade é São Francisco mesmo Olha só, capítulo 1, São Francisco, bora ver no que vai dar essa corrida, hein Olha, já vai carregando aqui o cenário, cara O jogo é muito bonito mesmo, olha Eu não coloquei nos gráficos totalmente no Ultra Mas se vocês colocarem aí, vocês vão ter uma resolução incrível do jogo Olha só, já vai começar já, olha Ó, já começou, já vamos soltar aqui o Nitro, tá ligado Porque a corrida aqui é meio insana, olha aí, ó Tem vários, são cinco competidores aqui Tem tipo um tutorial mostrando pra gente, né As derrapagens aí, os Drifts Aqui quando você vai fazer a curva, olha só Ajuda bastante, olha aí, estamos em primeiro, cara Olha só, estamos em primeiro Dá pra vocês repararem bem, né, no cenário, nos detalhes aqui do jogo Realmente é bem legal, olha a derrapagem, cara Nossa, vai, vai, solta o Nitro aqui, vai, meu filho Solta o Nitro, olha aí, ó Caraca, mano Tô em terceiro lugar, cara, não pode, não, 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 não Eu ia pular ali, mas não consegui Solta o Nitro aqui, ó O Mitsubishi Vai lá, cara Esse carrinho até que corre, mano, ó Até que anda bem Pega isso, pega aqui o Nitro aqui Sorte que nenhum carro me destruiu ainda, né Tem umas paradas aqui de destruir o carro Olha só, finalizou Finalizou uma volta só, cara Ah, até que foi bem tranquilo, olha aí, ó Quase, né, que a gente não conseguiu ali Mas foi bem tranquilo, olha só Tem tipo um replayzinho pra vocês verem, olha Cara, tá muito bacana mesmo Os cenários, né, os gráficos aqui do jogo Realmente tão bem bonito Dá pra vocês terem, ó Várias opções, né, de ângulos aí De frente, a câmera, olha aí Mostrando as derrapagens que a gente fez As barbeiragens também Olha aí, ó Dá pra mudar aqui até a visão, cara Olha só, que legal Dá pra modificar aqui a visão Dá um zoom, olha só Pra vocês repararem melhor o carro Cara, muito bacana mesmo Essas opções, olha aí Vamos dar um próximo E vamos continuar aqui, então Olha, a gente obteve algumas pontuações E tudo mais Mas vamos ver como que vai ser agora Na nossa segunda corrida aqui, né O segundo desafio, olha Olha só, recebi até um prêmio aqui, ó Beleza, falta quatro Pra tá desbloqueando esse novo carro Olha só, vamos tá vendo Então o próximo Vamos ver qual que vai ser a City, hein É, São Francisco É a mesma cidade, no caso São Francisco, ó Vamos lá Eu acho que a gente pode selecionar esse carro Não, ainda não, ó Tá faltando ainda Poucos pra gente tá Conseguindo desbloquear ele Conquistando ele Então vamos de mitosubishi mesmo O carrinho deu sorte na primeira Vamos ver se vai dar sorte na segunda Olha só Tem aqui as opções de cor Caraca, mano Olha essa cor aqui, ó Ele todo black Ficou insano, cara, ó Quem aí curtiu Já gostou Já deixa do seu joinha Cara, ficou bem legal, hein Ele todo black assim, ó Vamos dar um voltar Olha as opções de cor disponíveis, ó Eu acho que essa cor aqui Prata ficou louca Vamos ver se dá pra colocar essa cor, vai É, eu acho que trocou a cor aqui, ó Eu acho que trocou mesmo Não vi ali uma opção de comprar Ou algo do tipo Bora dar um jogar aqui, então Melhorias, vamos ver Melhorias Melhorias não vai ter como fazer melhorias Aqui no carro Que a gente não tem ainda A grana suficiente Ou tem? É, vamos dar uma melhorada aqui no motor E na aceleração Beleza Dirigibilidade Propulsão, né O nitro aqui tá precisando bastante Também tá precisando aqui na dirigibilidade, ó Beleza Vamos voltar E é isso aí, ó Vamos dar um jogar novamente E vamos ver no que vai dar Vamos lá então, né, pessoal Para o desafio 2 Ainda na cidade São Francisco, ó Vamos tá selecionando aqui, então Dar um próximo E vamos ver como que vai ser A gente tá quase, né Desbloqueando aqui o segundo carro, ó Tá faltando muito pouco Vamos continuar, então Com o Mitsubishi Evolution Que é um carrinho muito bacana Show de bola mesmo Que eu curti demais, cara Olha só Tem até as opções aqui, né De modificação das cores, ó Cara, bem legal Vou deixar essa cor aqui, ó Que ficou bem legal Vamos dar um voltar, ó E é isso aí Então bora dar um jogar E vamos ver no que vai dar, ó Tá carregando aqui, cara Esse cenário aqui Parece ser bem bonito, hein Olhando assim mais ou menos aqui As imagens Parece ser um cenário bem bonito Dá pra gente ver ali Que vai ser bem curtinho, né A pista, né Não é uma pista muito longa Olha só Que maneiro, né A tela de carregamento Olha aí, ó E já vai começar aqui o jogo, ó Vamos lá, então São aí 5 competidores Olha só 6 comigo, né Mas são 5 carros aí competindo Vai, carrinho Olha os caras derrapando, meu Tem um tutorialzinho Nossa, o carro já começou derrapando aqui com tudo, cara Olha isso, ó Vê se a gente consegue pegar ali uns nitros O cara tá pegando todos os nitros, não Calma aí, cara Ei, destruiu o carro do caraca, meu Destruiu o carro do carro ali, ó Mas é mal mesmo Vamos tá chegando aqui, cara Em primeiro lugar A gente não pode tá perdendo essa corrida, não A gente tá quase desbloqueando Opa, sai fora Olha o cara passando ali, meu O cara me passando ali Caraca, meu O cara acelerou com tudo, hein É uma pena só o jogo não ter opções, né De câmeras Exemplo, câmera em primeira pessoa Ou um outro tipo de ângulo, né Quando você tá dirigindo, guiando o carro Assim, ó Na corrida Ela tem apenas esse ângulo aqui fixo É um ângulo bom, né Pra quem joga jogo de corrida Realmente é um ângulo muito legal Mas se tivesse câmera em primeira pessoa Ou um outro ângulo diferente Seria muito interessante Olha aí, ó A gente conseguiu Finalizou? Finalizou, cara Conseguimos aí, né Em tempo recorde Olha só Bem legal Vamos dar um replay aqui Vamos ver como que a gente se saiu Olha aí, ó No começo ali, né E tal Da corrida O mais legal Tem essa opção aqui de replay Você pode estar revendo aí As cenas Da sua corrida Como que foi, né As loucuras ali O carro derrapando Eu acabei destruindo, né O outro competicarro Do outro competidor ali, ó Então fica muito bacana mesmo Você poder, né Rever todas as cenas Enfim, olha só Bem legal mesmo Essas opções Aqui no game, né O Asplant 9, né Que é um game bem legal, pessoal Um excelente jogo É um game também gratuito, né De alta qualidade Da Game Lost Então se você ainda não baixou Baixe agora mesmo Acessando, né A descrição do vídeo, beleza Que tem o link Pra vocês estarem baixando aí Esse incrível jogo Esse incrível jogo de corridas aí Então, né, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tenham curtido Se você gostou Já vai deixando o seu joinha Compartilhando Com seus amigos Nas suas redes sociais E é isso aí Até o próximo vídeo E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho